Itaú tem instabilidade e clientes não conseguem acessar a app. O aplicativo do Bradesco Itaú registrou instabilidade nesta terça-feira, dia 31 de janeiro de 23, segundo relatos publicados nas redes sociais. O app está fora do ar para alguns usuários e com lentidão para completar operações para outros. Já identificamos a intermitência e o time da tecnologia. Está atualmente para correção. Por enquanto, pedimos que acesse o nosso site. Afirmou o banco nas redes sociais em resposta a comentário de correntistas. O poder 360 entrou em contato com a assessoria de imprensa do Itaú e solicitou mais detalhes sobre o problema. Manovo obteve resposta até a publicação desta reportagem. O espaço segue aberto. O site da Udetector, que reúne relatos de instabilidade, mostrou mais de 1.600 reclamações para o banco por volta das 11 horas desta terça-feira, dia 31 de janeiro. No Twitter, usuários comentam sobre a instabilidade e fizeram piadas com a situação. O internata compartilhou um vídeo de uma agência bancária e afirmou que o problema também estava sendo registrado em atendimentos presenciais. Eis abaixo alguns posts sobre o assunto. Itaú tem instabilidade e os clientes não conseguem assistir a app. Eis abaixo alguns posts sobre a instabilidade e os clientes não conseguem assistir a instabilidade de instabilidade de instabilidade.